Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E fazendo uma reflexão no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 33 e os seguintes, eu encontrei Jesus falando sobre as palavras manifestam o coração, ou seja, aquilo que nós falamos revela o que temos dentro do nosso coração. Vamos ouvir o que Jesus diz, foi maravilhoso refletir sobre isso. Ou declarais que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou declarais que a árvore é má e o seu fruto é mau. E ele diz, Eu vos digo que de toda palavra sem fundamento que os homens disserem, darão contas no dia do julgamento, pois por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Meus amados irmãos, quando nós ouvimos isso aqui, nós pensamos logo que essa expressão de Jesus está conectada às palavras de baixo calão. Lógico, sim, está. Mas, aqui, o contexto dessa palavra que Jesus diz, que revela o coração do homem, ela está conectada, ela está em comunhão com o que aconteceu antes, Jesus e Beuzebú. Ou seja, Jesus expulsou o demônio de uma pessoa, os fariseus começaram a dizer que Jesus expulsava os demônios pela força de Beuzebú, pela força do príncipe dos demônios. Então, nós conhecemos. Então, a palavra que Jesus usa para dizer que, Pois, por tuas palavras serás justificados e por tuas palavras serás condenados. Que palavras? Ele diz, Eu vos digo que toda palavra, versículo 36, sem fundamento, que os homens disserem, darão contas diante do julgamento. Então, toda palavra sem fundamento. Então, veja, os fariseus não tinham fundamento algum para dizer que Jesus expulsava os demônios pelo poder do príncipe dos demônios. E aí, eles começam a atribuir ao príncipe dos demônios aquilo que o Espírito Santo fazia por meio de Jesus. E daí, Jesus fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus deixa claro aqui, falando para os fariseus, e falando também para nós, Toda palavra, meu irmão, que você usar contra alguém se não estiver fundamentada, se não for verdade, não basta apenas dizer que Jesus está falando aqui de palavrões. Jesus não está falando de palavrões. O palavrão já é condenado sem precisar Jesus dizer nada, porque do nosso coração não pode estar saindo palavras de baixo calão, palavras de baixo nível. Mas, Jesus deixa claro, qualquer palavra infundada, ou seja, qualquer palavra que não tem fundamento, qualquer palavra que for usada de maneira mentirosa e imputada sobre alguém. Jesus diz que nós iremos prestar contas. Então, peçamos ao Senhor a graça de fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz aos efésios, de falar, de abrir a nossa boca e falar somente aquilo que edifica a quem vai nos ouvir. Do contrário, nós teremos uma grande conta a pagar e nós seremos julgados um dia. Jesus diz, nós seremos julgados. E por tuas palavras, por minhas palavras, seremos justificados e por tuas palavras, por minhas palavras, seremos condenados. Deus abençoe você. Vamos falar palavras que edifiquem. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.